Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, galera, essa vez aqui estamos no Point Blank, cara, mais um vídeo de Point Blank. Essa vez aqui estamos com essa AK-12 Georgios, cara, essa na casinha nova que chegou. Ela é bem da hora, cara, ela tem um dano bem cabuloso e também ela tem um recoil muito bom. Eu pelo menos gostei dela porque ela é uma arma que não tem um recoil, ela é uma AK que não tem um recoil tão grande e o dano dela também é bem da hora, galera. Vamos aqui, vamos aqui com ela. Ela também tem um FC que no começo eu achava que era o mesmo FC da AK-FC, mas é um FC de flash, mano. Ela tem um flash no FC, é uma coisa quase que bem, meio inútil, né, cara, porque é um flash que você não usa muito no PB. Pelo menos eu não uso muito flash no PB, porque o flash do PB é uma bosta, cara, ele acaba bem rápido e também ele não é tão eficaz no game, mano. Mas eu não curto muito flash, eu prefiro jogar, eu uso muito flash no CSGO, mas no PB eu não uso tanto flash assim e eu não acho tão bom o flash no PB, cara. O que dá pra usar no PB ainda é a Smoke Plus, cara, porque a Smoke normal não serve de nada, mas vamos deixar de falar disso, cara. E vamos aqui, vamos pro game aqui, vamos tentar matar com essa casinha bolada, com um dano cabuloso dela aqui, ó. Ai, meu Deus, cara, vamos lá. Tamo 5 barra 4 já aqui, tamo nessa Porto Acaba, faz muito tempo que eu não jogo Porto Acaba. Vamos tacar um flashzinho aqui, ó, aqui no meio. Vamos pegar os caras aqui no meio. E tipo, eu não sabia, velho, que era um flash, mano. Eu ficava tacando esse bagulho no pé dos caras e não matava os caras e falava que porra é essa, mano. Por que que essa FC não tá matando, velho, tá ligado? Eu ficava, que merda, por que essa FC não mata, mano? Aí depois que eu taquei no meu pé sem querer, tipo, eu tava andando assim, eu tava com uma FC assim. Aí eu taquei no meu pé, tá ligado? No pé do cara, aí eu me ceguei, eu falei. Aí eu falei, ah, mano, essa porra é um flash, velho, nada a ver, mano. Vamos lá. Cadê os caras, mano? A mira dessa cara também é bem diferente, ó. Vocês podem, não é uma mira muito comum do PB, né? A mira do PB é mais aquela mira redondinha e tal. Não é muito comum a gente usar essa mirazinha aqui de, mira de BFzinho no PB, velho. Essa mira é, ela é bem usada no BF, cara. Os caras usam muito essa mira. E vamos que vamos! 11 barra 7. Cláudio e estrelinha, olha a estrelinha crackdown lá embaixo, mano. Estrelinha crackdown lá embaixo. Nós é estrelinha crack, nós é estrelinha hellspot. Por isso que a gente tá em cima, ó. Estrelinha hellspot fica em cima. Estrelinha crackdown fica embaixo, mano. Você tá ligado, né? Meu Deus, cara. Como os caras me cagam HS assim, velho? Eu não sei, mano. Eu não sei como os caras cagam em mim assim, mas... Olha, tamo cagando os HS embolados. Ah, não tapa meu kill, mano. Vamos tacar aquele flashzinho. Pura, mango! Ah, o cara tá de 120, mano. Ele tá sendo o cara mais FDF da sala, sério. Olha aqui a BC dele aqui, ó. Como não tomou HS, mano? Meu Deus, cara. Ó, estrenado. Ó, desgraçado dos infernos. Aonde, meu Deus? Vamos lá, clã. Vamos colocar aqui aquele flashzinho, ó. Cegamos o cara. Será que ele tá cego? Eu não tô vendo nada. Ai, meu Deus. Ah, o foda é que eu cego o cara. Eu me cego também, mano. Rapariga. Cega a mãe, filho de rapariga. Vamos lá, ó. Flashzinho ali, ó. Já cegamos o cara. Meu Deus, mano! Bora, crackdowns. Bora, crackdowns. Crackdowns não tão conseguindo matar. Pagamos o Brody aqui já. Cara, o dano dessa arma é muito bom, velho. Gostei do dano dessa arma, velho. Ah, meu Deus, Brody. Esse cara tá de tar, mano. Ah, a Thay é foda, mano. Eu choro mesmo pra Thay, porque a Thay é muito roubada, velho. Vou tacar um Flash ali no meio já. Tem mais um Brody aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá. Dezoito barra treze. Vamos que vamos, galera. Deixa aquele seu like no vídeo, cara. Fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo. E ajuda bastante. Motiva sempre eu estar trazendo alguns vídeos pra vocês. Ah, não, cara. Você trollou, mano. Você não fez isso comigo, velho. Você não fez isso comigo. Vai ter que ter minha vingança agora, mano. Vou ter que matar alguém na faca pra me vingar, mano. Vai ser você, Brody. Vai ser você mesmo, cuzão. Vai ser você mesmo. Vai ser você, 120, então. Tiramos o Helmet. Tiramos... Ai, meu Deus. Tiramos o Helmet, 120, mas deu ruim, clã. E vamos que vamos. Olha os crackdowns ali embaixo. Ah, o cara... Vamos lá. Acalmou. Ah, meu Deus, mano. Que azar. E é o cara da Thay. O arrombado da Thay. É o arrombado da Thay. Vamos lá. Vamos colocar... Dá o Flashzinho aqui no meio. Ah, meu Deus do céu, Josh. Você é burro, hein, mano. Sou assim. Não, de novo não, brother. Pelo amor, né, mano. Pelo amor. De novo não, né, cara. Na faca é só uma vez, brother. Na faca é só uma vez. Duas vezes é demais, cara. Duas vezes você ganha 5k de cash, hein. Se eu matar na faca duas vezes, eu vou anotar seu nick. E eu vou lhe dar 5k de cash no final do mês, mano. Se eu matar na faca duas vezes, né. Vamos que vamos. Entrou mais um crackdown pra completar o... O point dos crackdowns. O CF dos crackdowns, hein, mano. Vamos que vamos. Nós é Hellspot. Então, nós tá em primeiro porque nós é Hellspot, né, classe. Se nós fosse crackdown, a gente dava em último. Metemos aquele flash aqui. Ai, 120. Já matei, cara. Eu sabia que tinha um cara atrás de mim, mas eu foquei no 120 pra meter no rabo dele, mano. Olha o crackdown. Agora tá matando, hein, mano. Se eu chamar o cara de crackdown, o cara ficou boladão, hein. Meu Deus. Por que eu, cara? Olha o que eu tinha um cara na minha frente, largadão, velho. Por que que você dá o HS logo em mim? E acabou a partida. Clã 23 barra 19. Morremos pra caralho. Mas também a gente fez um skillzinho bolado. Quando deu pra gente brincar, perdemos a partida. E é isso. Essa arminha da hora, cara. Essa cara, eu gostei pra caramba dela. Dá pra você fazer um frag bacana com ela. O que eu achei bem inútil nela é esse FC de Flash, cara. Você não serve muito pra muita coisa esse FC de Flash. Então é isso. Espero ter curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu likezinho. É nós. Tamo junto. Valeu. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo, clã. Fui. Tchau. 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 Tchau.